Oração a Nossa Senhora Rosa Mística Mãe Celeste, Rainha dos Céus Soberana do gênero humano Vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás Dóceis aos vossos apelos, nos arrecorremos aos vossos pés Mãe de misericórdia, dignai-vos acolher os louvores e as preces que fazem subir para vós Cheio de confiança, vossos filhos peregrinos Eles vieram confiar-vos todas as suas penas, todas as suas misérias Ó maravilhoso reflexo da beleza do céu Pela luz da fé, expulsai dos nossos espíritos as trevas do erro Rosa mística, pelo perfume celeste da esperança Reanimai a coragem das almas abatidas Nascente inesgotável de água, salutar pelas correntes da divina caridade Dai vida aos corações definhados Nós somos os vossos filhos Vós nos reconfortais nas nossas penas Vós nos protegeis nos perigos Vós nos animais na luta Fazei que amemos e servamos o vosso Filho Jesus Dai-nos um amor ardente pelo vosso Santo Rosário Fazei que difundamos por toda parte a devoção mariana Que nós nos esforçamos por viver em estado de graça Para merecer a felicidade eterna perto de vós Amém